Ai, meu filho, eu paro de dançar na praia, a praia não é lugar de dançar, filho? Mamãe, mas eu vim pra praia pra dançar e pra gente fazer o bem, porque a senhora só faz o bem, né? Bebê Hulk, requebra, requebra, yes! Deixa eu cantar uma música, irmão, aqui no beco todo mundo é irmão, hahaha! Yes, todo mundo ama essa música, olha só, bebê, a mamãe! Ai, ai, socorro, estou me afogando, ai, ai, estou me afogando! Ai, meu filho, meu filho já fechou! Alguém está precisando de ajuda, como eu sou uma mulher muito do bem e muito responsável e não faço nada de errado, eu vou te ajudar, vai morrer! Eu vou te ajudar, fique tranquilo, civil! Eu sou uma bruxinha e estou fingindo que está me afogando, só pra eu jogar uma maldição naquela G-Hulk! Ela é muito boazinha! Ah, está me afogando! Me calma, meu filho, eu vou te ajudar, eu sou estúpida! Não, você é muito gelada, está muito gelada! Ai, está geladíssima! Venha logo, querida! Venha logo, querida! Ai, estou lendo, meu filho! Ai, meu filho! Segura o meu cabelo, segura o meu cabelo! Ai, estou segurando, estou segurando! Ai, estou segurando! Ai, estou segurando! Ai, achei Hulk! Eu era a Rabina e você me salvou! Rabina! Ai, amiga, eu te salvei, mas se eu soubesse que era você, eu não tinha salvo, porque você está muito trevosa ultimamente, só está fazendo besteira! E agora eu sei que você só faz o bem! E agora eu vou te botar uma vontade louca de roubar uma loja! Ximbalei, ximbalei! Uma maldição, eu te joguei! Levanta, levanta que uma garota do mal não fica caída! Uma loja, eu vou roubar e eu vou fingir que sou um manequim! Igual o menino dos gregos! Mas você teve uma ideia brilhante! Vai, Barry, vai! Vai roubar uma loja! Yes! Malditos! Vou roubar lojas! Filho! Galera, será que a Shihuk realmente virou malvada por causa do feitiço da Ravena? E vai realmente roubar lojas aqui fingindo que é manequim no mundo do GTA? Ai, droga! Isso vai me deixando com raiva! Galera, eu adoro o carro dela e ela vai ter uma loja roubar! Isso é um absurdo, é um absurdo! É tão grande, vamos ver! A loja que eu vou roubar vai ser essa suburbana! Vou chegar como quem não quer nada! Oi, amiga! Oi, eu sou a Cláudio e cuido dessa loja! Pode ficar à vontade! Oi, Cláudio! Ai, que roupas lindas de bate-tele! Olha, tem os leituras ali! Do meu escorre! Garota, por um acaso você não quer roubar a minha loja, né? Olha, a dona Face! Amei! Lógico que não, amiga! Aqui! Olha, vou no banheiro, viu? Ai, tá ótimo! Não dou nada, não! Ai, ai! Essa é muito burra! Nunca vi uma bicha tão burra! Ai, que delícia! Ah! Opa, calma! Eu estava vendo aqui com essas caixas! Ah! Ai, tudo bem! Agora eu vou chegar aqui e vou... Ah! Eu vou pegar a grana! Vou pegar a grana toda pra mim! Aqui! Aqui! Ai, meu Deus! Ele não pode ver! Ele não pode ver o quê? Ah! Ah, peraí! Ah! Tem uma roupa aqui que tá meio suja! É um sapato! Meu Deus! Ah! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu tenho que roubar mais aqui! Ah! Ah! Peraí! Ah! O que é isso? Me disfarcei! Me disfarcei! Hum! É um manequim! Ai, meu Deus! Vou roubar! Vou roubar! Ah! Esse é um manequim que a Ivone esqueceu de tirar! Ah! Eu vou lá falar com a Ivone! Ai, manequins! Eu vou falar com a Ivone! Eu vou roubando! Ah! Vou roubar tudo! Pegar as fitas! Ah! Olha! Me está tocando! Ah! Ah! Peraí! É um manequim aquilo ali! Ah! 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 Peraí! Quem está roubando? Esse manequim estava lá? Ah! Deve ser aqueles manequins robôs! Deixa eu ver! Ah! Manequim! Ah! Eu acho que o problema é esse manequim aqui! Eu vou investigá-lo e vou acabar com ele! Então, mara que ninguém fuja! Ah! Aqui você mesmo! Ah! Manequim! Ah! Ah! Claudinho! Seu otário! Claudinho! Puxa! Chacha! Yes! Eu roubei a loja e me fingi de manequim! Yes! Cara! Isso é muito errado! Ih! Esse Claudinho é muito burro não vendo ela, né? Ai! Ótimo! Agora que eu já roubei a loja do Jorge, eu vou roubar essa loja do Vangelico! Hahaha! Que é uma joalheirinha! Ai! Madame Marcelo! Oi! Eu se chamo Peter! Peter! Oi, Peter! Tudo bom? Posso te ajudar? Por uma casa... Olha, a gente não gosta de gente verde aqui na loja! Na verdade, a gente aceita todas as coisas! Vocês são racistas, é, Peter? Não! Eu sou latino! Ah! Então, por favor, eu gostaria de um cafezinho! Você pode ir lá pegar pra mim? Eu sou o clipe de bibi da loja! Eu sou um dos sócios investidores! Ah! Como eu não sabia antes! Vou pegar um café! Deixa eu ver se a porta está aberta! A porta está aberta! Peter! É burro da preula! Ok! Deixa eu pegar aqui! Aqui! Ok! Ai, tem um caixa de... Você quer seu... Hã? Você quer seu café com açúcar ou com adoçante? Ai! Eu quero com o lado açúcar! A do... Ah! Como você é cliente, Fipe! Eu vou misturar os dois! Fazer uma manipulação! Ok, Peter! Meu Deus! Eu vou roubando esse otário, ok? Aqui, mais um pouquinho! Qualquer coisa, se ele chegar aqui, eu me finge de... Eu me finge de... Opa! Só um manequim! Só um manequim! Só um manequim! Cadê minha cliente do café com adoçúcar? Uau! Ah! Manequim novo vai chegar! Manequim novo vai chegar! Sim! Rápido! Ah, ela fala... Manequim fala! What's your name, manequim? Siri! Hey, Siri! Ah, Siri! Deve ser com sistema iPhone, iOS! Eu vou lá terminar o café! Ai, Peter, burro! Vou roubar mais um pouquinho enquanto ele vai pegar o meu cafezinho! Ótimo! Ai, ai! Ai, meu Deus do céu! Fica toda tremula! Aqui! Botando aqui! Peguei! Botei! Ai, delícia! Arrubei tudo! Ai! Ótimo, ótimo! Agora eu vou botar aqui! Vou botar aqui! Peter, não, acho que era saída depois! Ah! 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 O manequim dança! Esperando o meu pezinho! Esperando o meu pezinho! Ah, não! Achei que você era manequim! Tu não visse o manequim que tinha ali? Ai, o manequim tinha um manequim verde igual a minha ali, Peter! Ah! Vou ver o manequim verde! Cadê o manequim verde? Trouxa! É impressionante como os atendentes das lojas são burros e eu posso roubar quando eu quiser! Ai, ai! Ai, ai! Eu sou um vendedor! Volou? Eu sou um vendedor de carros, Hulk! Você deu muito certo! Porque o Homem-Aranha está fazendo vários trabalhos na cidade! Nós temos esse Audi, nós temos esse Camaro, temos também essa Toro e esse carro aqui, que é o Audi R8! É o Audi R8, eu acho! Esse é o Jester? Olha, eu quero comprar o mais caro! Ah, é o Jester! Mas isso é muito dinheiro, Shilky! Como é que é a grana, o Homem-Aranha? Um milhão e quatrocentos e oito milhão! Obrigada, o Homem-Aranha! Caraca, a Shilky realmente trollou o Homem-Aranha! Valeu, até a próxima e tchau!